Orienta a música com o vale do ouro, é assim que se fala? Acho que é vale de ouro. De ouro, vale de ouro. É de mudo, né? É. É biscoito de polvilho, né? Sabor pizza, não cortei em glúten. Hum, interessante. Não, assim vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai estourar, vai estourar. Vai estourar. Vamos ver, também quero participar desse, meu irmão. Hum, biscoito de polvilho bonito. Que que? Nossa. Não tem o mesmo sabor de pizza. É? Hum. Não parece, mas... Tem sim, pega o outro, você vê. Foi o que você pegou, então. Não tá? Tá. Hum, eu quero mais. O que que você achou? Tá bom. Gostoso, né? Hum. Super delicante. Eu acho que tem mais é o sabor de pizza, mas predomina mais o tomate seco. Achei de experimentar. Ah, mas você não pegou aí? Como? Eita. Achei de experimentar. A hora que você abriu. Hum. Hum. É gostosinho, é temperado. Bom, né? O Lavo tá comendo porque é bom. Hum. E tchau. E tchau.